Olá, pessoal. O Copom manteve a Selic em 10,50% ao ano e o dólar subiu para R$ 5,44. Como que isso afeta os seus investimentos e as empresas listadas na Bolsa? Entenda agora no Radar da Semana. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zan Lorenz. E aí, Mar, tudo bem? Quinta-feira, nosso podcast aqui. Super animado aí, o mercado com bastante notícias aqui, lá fora também, para a gente ficar de olho. Eu tenho até ouvido essa brincadeira no Morning Call, que eu falo, turma, essa semana é agitada. E o pessoal comenta, mas toda semana é agitada, né? Então, realmente, a gente está aí com um noticiário local, internacional, bastante agitado. Então, e aí chegando a temporada de balanço, então a mesa está bem completa aí para a gente discutir esses dois mundos. Sim, sim. Então, para falar da decisão do Copom, né? E todo esse lado de política monetária, de juros e também um pouquinho do dólar, Álvaro Frasson, que é estrategista macro aqui do BTG. E aí, gente, tudo bom? Obrigado pelo convite mais uma vez. Como o Gerson comentou, bem animado, né? Bem animado. O movimento de preço de câmbio, de juros, tem bastante coisa para falar. E para falar do lado das empresas, né? A gente vai detalhar ali um pouquinho como que juros altos, dólar alto, pega nas ações listadas. Bruno Lima, que é analista de ações aqui do BTG. E aí, pessoal? Bom, mais uma vez. Obrigado aí pelo convite. Pouca coisa, né? Para falar hoje. Pouca coisa. Mas os temas, a gente conversa muito, mas a gente olha para o passado, a gente volta e meia revisita esses pontos, né? O câmbio deprecia, o que se beneficia mais, se beneficia menos. Juros. Mas vamos em frente, juros. É isso. Então, bora lá. Vamos começar com o Copom? Queria entender ali com vocês, Zé. Já era uma decisão esperada, né? Todo mundo ali no mercado já estava esperando essa manutenção de 10,50%. Mas o que eu vi ali nas notícias, o que chamou a atenção foi a decisão ter sido unânime, porque na decisão anterior tinha tido ali uma divergência. Então, eu queria entender com você, Álvaro. O que vocês viram ali de destaque do comunicado? O comunicado foi mais dovo, mais para o lado rock? O que vocês viram? Tá bom. Olha, esse comunicado, ele foi muito positivo na nossa avaliação. Acho que ele poderia ter sido mais rock, mas também não deu espaço para ser muito dovo. E mais importante do que isso é a unanimidade que você comentou. Acho que o mercado estava ansioso por essa convergência. Ansioso pelo seguinte motivo. Depois do dissenso de maio, o mercado teve uma... Refletindo uma grande volatilidade no mercado. O que os diretores do Banco Central falaram depois da decisão? Olha, não é para tanto, porque a divergência foi apenas por um ponto. O tal do Ford Guidance. A gente debateu sobre o custo de você descontinuar ou não esse Ford Guidance no meio do caminho. Mas que havia uma unanimidade na análise do cenário. Pois bem. Então, vamos ver se, de fato, tem, de fato, uma convergência na análise do cenário. Porque agora você não tem mais o Ford Guidance. Vamos lá. De maio para cá, acho que ficou muito claro que o cenário deteriorou. Não ficou muito difícil ver isso. É só você ver pelo movimento do câmbio, pelas expectativas de inflação, pela Bolsa, todos os... Saída de capital estrangeiro. Saída de capital estrangeiro. Tudo bem. Olha, teve um movimento similar, parecido nos emergentes. Concordo. Mas se você tem uma janela de três meses, onde teve uma deterioração bem grande aqui dos ativos de risco no Brasil, os emergentes não performaram tão mal quanto a gente. Se pegar no year-to-date, o pior ETF de Bolsa emergente é o nosso, a pior moeda é a nossa. Então, espera aí. Não é só um movimento de dólar forte. Tem coisa dentro de casa que não está bem ajustada. Então, assim, acho que do Copom para cá, ficou claro que isso também se deteriorou. Então, não era difícil você ter uma convergência de que você precisava fazer uma sinalização dura, que é parar de cortar o juro. Claro, ficou uma dúvida porque teria que ter quatro diretores que votaram por 50 virar a mão para a manutenção. E o mercado ficou nessa indefinição até ontem. Quando veio a manutenção unânime, o mercado entendeu que, de fato, tinha uma unanimidade na análise de conjuntura. E isso, acho que trouxe um pouco mais de alívio. O Banco Central recuperando um pouco mais da credibilidade que talvez tinha ficado um pouco arranhada depois da divergência da última decisão. Em relação ao comunicado em si, outro ponto importante mudou pouco. O pessoal de mercado, o economista, sempre olha a ata comparada. A gente foi lá, compara uma ata com a outra e tal. E teve pouca mudança. Então, assim, teve uma outra frase que foi adicionada. O que foi adicionado, que é importante ressaltar, é que nas projeções do Banco Central, que ele utiliza projeções de dólar e de selic do Focus para projetar no seu modelo o IPCA, saiu de 3.3 para 3.4. Então, mudou, mas não mudou muito. Ele falou o seguinte, olha, tem um cenário alternativo que ao invés de eu seguir a trajetória da selic que está no Focus até o final de 25, eu deixo ela em 10.5 até o final do ano que vem. E aí, se eu fizer isso, o IPCA fica em 3.1. Fica praticamente ali na meta. Esse trecho não tinha na última comunicação e foi incluído agora. Então, um ponto, porque quando o Banco Central fala isso, ele está vendo mais de um cenário. Então, ele está também considerando, digamos assim, um juro neste patamar por mais tempo. E aí, no final do comunicado, no último trecho, ele disse o seguinte, olha, ressalta-se ainda que a política monetária deve se manter contracionista, e agora o trecho que mudou. Por tempo suficiente em patamar, fecha aspas, agora continua, que se consolide o processo de desinflação das expectativas. Então, assim, quando ele fala por tempo suficiente e ele utiliza um cenário alternativo de que pode ficar uma selic em 10.000 até o final do ano que vem, ele está dizendo indiretamente para a gente que, olha, esse juro deve ficar mais nesse patamar ou mais alto por mais tempo. E por que neste patamar e não no atual patamar? Porque ele fala, olha, por tempo suficiente em patamar que se consolide, e não no atual patamar que se consolide. Aí é aquela coisa meio de semântica de economista, né? Mas, assim, isso pode dar uma interpretação que, olha, pode ter algum ajuste adicional, mas, assim, tem que ser um nível contracionista. Acho que, dito isso, ficou claro que teve uma convergência na análise da conjuntura, que o juro vai precisar ser mais alto por mais tempo. Há espaço para cortar juros? Olha, até pode, mas para isso tem que ter cenário externo, externo, sinalizações fiscais, mercado de trabalho aqui dentro, mais coisas ajudando para ter, digamos assim, uma retomada de algum tipo de ciclo. Então, acho que a comunicação de ontem, ela foi muito positiva, porque ela nem foi tão pesada, nem foi tão leve em termos de sinalização. E o mercado hoje, acho que está reagindo de uma forma positiva em relação a isso. E, Alri, pensando assim, a quantidade de dúvidas também que tem sobre o Banco Central americano, eleições americanas chegando, acho que é natural também que o Banco Central talvez assuma um pouco esse tom que o Fed lá usa muito do greater confidence, eventualmente, realmente esperar os dados para realmente, talvez, tomar mais decisão. Tinha pouco espaço, talvez, pouco ganho em tentar deixar contratado movimentos agora com tudo que ainda tem para acontecer no mundo e incertar as fiscais no Brasil. Exato, é assim, a gente estava, tinha uma, essa pergunta é boa, porque assim, tinha um debate no mercado, era o seguinte, pô, será que ele vai sinalizar uma pausa? O skip lá fora. É, o que ele vai sinalizar? E a gente já vinha falando aqui há um tempo, era o seguinte, olha, provavelmente ele não vai sinalizar nada. Pô, ele acabou de sair de um forward guidance e quando saiu, saiu meio que mal feito, gerou uma volatilidade. Ele vai sair para se amarrar em outro? Sim. Não parecia fazer sentido. Então, assim, quando ele coloca ali o cenário alternativo, o por tempo suficiente em patamar que se construíram as expectativas, parece dar o tom que ele está sinalizando indiretamente esse nível mais alto por mais tempo, mas sem se comprometer o famoso grau de liberdade do Banco Central de Política Monetária. Se o jogo mudar, e de fato as expectativas e o preço de mercado tem mudado muito nos últimos 45, 90 dias, ou se nos próximos 45 dias o IPCA sai de 3,6 lá para 2026 e voltar para, sei lá, 3,5 ou 3,4, será que não tem espaço para cortar ainda esse ano? Pode acontecer. Mas como o Banco Central, como você comentou, precisa agora ser a última instância, sempre a última instância a tomar risco, mas ele tem que ser mais cauteloso ainda, então compra mais liberdade e espera ter mais informação para tomar uma decisão mais acertada. E na Bolsa, como que vocês viram, como que isso pega, quais ações mais beneficiadas ou penalizadas por esse cenário de juros altos? Eu acho que até, no momento em que hoje surgiu, eu estou me perguntando um pouco sobre isso, ah, esse melhor leitura é suficiente para reverter a tendência de baixa do Ibovespa? Eu acho que a resposta é não, acho que é a mesma maneira que o Banco Central precisa de mais dados, de mais confirmações e a Bolsa é parecida. Então, óbvio que tem um movimento positivo, estamos aqui de manhã, a Bolsa está ali reagindo com uma alta, etc. Acho que é um tijolinho, vamos dizer assim, positivo nisso. O pouco da cobra comentou, a tendência clara de queda no Ibovespa não é por apenas uma reunião do Banco Central ou só pela taxa de juros. Tem uma pressão internacional grande para emergente e tem uma pressão local grande em relação à percepção de risco de quadro fiscal e perspectivas para frente. Então, o que muda uma tendência da Bolsa é a questão estrutural e não a questão tática ou momentânea. Óbvio que para mudar a questão estrutural é tijolinho por tijolinho, e ontem foi um dia, esse movimento é positivo, mas ainda a conjuntura é de juros altos por bastante tempo, como o Álvaro comentou. Ainda, e até o que a gente conversa muito, ainda não estamos no holofote aqui para receber o fluxo estrangeiro, ainda são mais de 40 bilhões de reais de saída, que é um ponto importante. A gente ainda não viu essa virada de chave do investidor pessoa física e os fundos institucionais alocando na Bolsa. Então, isso é uma coisa que demanda mais confirmações, mais trajetórias positivas para a gente pensar em uma inversão de tendência. Então, acho que isso é bem importante. A gente nunca também se animar demais ou se frustrar demais com uma ou duas situações. Sempre é bom a gente tentar entender o todo. Óbvio que é positivo, de novo, o que aconteceu ontem, mas ainda é um cenário da parte técnica que a gente fala, de trigger de fluxo para aumentar a exposição à Bolsa Brasileira, nos portfólios dos investidores, dos fundos, e principalmente os investidores estrangeiros, tem que ter mais confirmações, principalmente, na minha opinião, sobre o quadro fiscal, que é o que realmente pega quando a gente está falando de investimento. Para lembrar, tanto os fundos quanto o investidor estrangeiro são investidores que, normalmente, têm um horizonte de investimento maior. Para a gente, as pessoas físicas entram até mais para operar, fazem um trade semanal. Essa turma entra para comprar a Bolsa por um, dois, cinco anos. Seria um horizonte mínimo que eles operam. E se um país vai bem em um, dois, cinco anos, não é só juros. Você tem várias outras coisas aqui que impactam essas questões. Então, acho que positivo, sim, mas ainda é um cenário de cautela para imaginar uma inversão de tendência. Mas aí o Bruno vai poder comentar melhor, que a gente tem debatido até bastante sobre isso, que é, obviamente, a gente vê o mercado no Brasil super descontado de preços, e bem mais líquido para as razões que a gente comentou. Então, esse cenário eventualmente pode gerar movimentos abruptos de preço e que a única maneira de capturar esse movimento é estar alocado. É muito difícil acertar. O market timing desse movimento, como foi no passado novembro, o mercado é muito difícil, mas naquele momento que essa chave vira. Mas, para quem gosta de ações, está atrativo ali a parte de preço, né, Bruno? É, a gente fala sobre isso, né? A gente fala que mercado aqui está atrativo já há muito tempo, né? Mas é verdade. Você fala para qualquer métrica, chama muita atenção. A diferença que a gente fica aqui argumentando é que os balanços hoje são melhores, né? No sentido de menos dívida, aquele papo de sempre que a gente sempre frisa, porque o que gera valor no longo prazo é a capacidade da empresa gerar caixa. Mas o ponto é, concordo com o Gerson, hoje você tem poucas coisas, elas podem acabar gerando um catalisador do mercado, acabar tendo ali uns mini rallies, alguma coisa nesse sentido. Mas você ainda não consegue, de fato, mudar uma visão, uma percepção médio-prasista ou médio-longo-prasista como um todo. Seja porque lá fora você, enfim, está tentando compreender os próximos passos da autoridade americana, seja porque a China também não convence os investidores nacionais em relação à questão do crescimento marginal. Teve mais papo no overnight, né, do PBOC comentando sobre, de alguma forma, atuar no mercado de bonds por lá. Seja porque a gente aqui também, enfim, a gente tem as nossas questões de mercado interno. Então, se você coloca tudo isso na panela, realmente não parece ainda que um evento, como o de ontem, ele é o suficiente para você descomprimir todo o risco. Por outro lado, fica cada vez um pouco mais, vai ficando mais claro que poucas coisas boas que são capazes de gerar boas assimetrias de preço. Não dá para dizer que um ativo de real estate hoje está subindo 3%, porque o cupom ontem realmente acabou vindo um pouquinho mais, um pouquinho não, veio um pouco mais roxo ali. Você está fechando juros, o câmbio, enfim, o real está valorizando um pouco hoje, mas é um evento. A gente precisa realmente de mais fatores para você gerar um aumento de convicção significativo para que esse fluxo do investidor, que a gente chama o dedicado, que está olhando ali o longo prazo, ele realmente olhe o Brasil como uma alternativa interessante para ele alocar uma posição significativa em renda variável. Ainda não é o caso, mas, de novo, a gente só vai chegar no longo prazo fazendo pequenos curtos prazos positivos. Pode ter sido o primeiro evento. É um a conferir ainda. Tem muita água para passar debaixo da ponte. Eu acho que esse pós-pandemia, a gente tem tido realmente esses curtos prazos importando muito. Acho que a gente teve esse ano várias evidências aqui, o quanto que até o próprio Fed teve que mudar de tom e de lado da mesa, o quanto que o mercado mudou as precificações lá com bastante velocidade. Então, acho que a gente, óbvio, tem que se atentar ao cenário longo prazo, mas acho que o Bruno comentou um ponto bom. A gente realmente hoje está bem mais atento ao curto prazo, porque a velocidade está muito elevada. Então, tem ele só nos Estados Unidos esse ano. Tem essa dúvida sobre realmente em que momento o Fed vai iniciar esse ciclo de corte de juros, que é um evento estrutural que pode destravar valor, mas, eventualmente, se ele começar o ciclo, mas não contratar para 2025 alguma coisa relevante, você pode continuar, porque esse fluxo não venha para cá. Então, acho que é óbvio. Tem muita coisa sobre a mesa, mas o que a gente sempre fala, talvez, a melhor estratégia é você ir fazer alocações pontuais, ir comprando suas posições, aumentando seus portfólios, calibrando ali. O Álvaro também solta relatórios de TNBs muito legais ali para você também ter a diversificação de investimentos. Eu acho que nesse cenário atual, a pior estratégia é o All-In, que a gente chama. Então, é a hora de realmente ter alocações mais pontuais, estratégicas, uma posição de caixa sempre saudável para ter as oportunidades. Mas isso que eu comentei, quando você olha historicamente, nesses momentos que a Bolsa está nesse patamar de preço, quem teve sangue frio, saiu dos ruídos, comprou a Bolsa, teve um baita resultado. Vai acontecer? Óbvio que a gente não tem como saber se vai acontecer exatamente igual. Depois da pandemia, várias coisas mudaram nessa dinâmica de juros, inflação, e Bolsa, e ativos, etc. Mas, acho que a gente acredita que as empresas, etc., como comentou, os resultados vêm mostrando isso, e a atividade está forte. Aqui, isso vem também, tem reverberando em resultados de empresas. Então, a gente que é ali da mesa de ações, nessa hora, olha o livro texto ali e fala que, poxa, está na hora de começar a comprar bons papéis. E eu acho que a boa notícia nisso é não precisa, que a gente fala, que a gente brinca, inventar a roda para comprar excelentes ações na Bolsa Brasileira hoje. Então, é o momento que o mercado está muito esticado, a gente fala no bull market, aí você talvez tem que ir para empresas, talvez que estão se lançando na Bolsa, empresas que estão em setores que estão começando, empresas que precisaram se alavancar para se expandir. A gente estava falando hoje de empresas muito baratas, empresas que são centenárias, empresas que geram resultado há muito tempo, empresas que são líderes ou são top 1 ou top 2 nos seus setores, empresas muitas que têm exposição internacional, inclusive, e boa parte da sua receita nem é no Brasil. Então, tem uma diversificação de risco. Então, a gente brinca, não precisa inventar moda para comprar excelentes empresas muito baratas hoje no Brasil. Aí o Bruno levantou um ponto bom, mas, pô, vocês falam que a Bolsa é barata há muito tempo. É verdade, pode ficar mais barata. A gente discute às vezes quando o pessoal fala que a Bolsa americana está cara e pode ser que fique muito mais cara ainda e vai continuar subindo. Então, acho que essa discussão de barato e caro é sempre relativa e pode ficar mais barato e continuar caindo e pode ficar mais caro nos Estados Unidos e continuar subindo. Porque, de novo, o que importa no final do dia são as perspectivas à frente. Então, mas, de novo, ninguém vai acertar o exato momento que vai ter essa pivotada aqui da Bolsa Brasileira que a turma vai começar a alocar. Então, o ideal é você ir montando posição e acreditando que essas empresas que estão vivas há 100 anos vão continuar vivas há mais alguns anos. Então, e que talvez você compraria esses papéis, esses preços com muita vontade se você não tivesse talvez tão imerso nesse noticiário hoje que é um pouco mais pesado. Deixa eu só até complementar um ponto que, assim, quando a gente fala Bolsa, a gente sempre cai naquela armadilha de olhar o índice e aí a gente sempre tende a reforçar a concentração do índice. O que mudou do 125 para o 119 ou para o 120 que está agora? Foi basicamente a Vale que saiu de 65, 66 para 60. E a Petro que saiu de 40 e alguma coisa para 35, 36. Tudo bem, está o juiz de dividendo, mas enfim, tentando já... Que são ativos que têm um peso muito grande. Se você olhar o restante, Itaú, Banco do Brasil, a Ambev caiu um pouquinho mais, mas enfim, se você olhar os outros ativos, o preço nominal, ele é muito parecido com o que estava com Bolsa 125. Então, a percepção de Bolsa Barata não é olhando o valor do índice, é realmente olhando o múltiplo. O time do Cadu lá mandou hoje de manhã saiu o resultado do primeiro tri, mudou a curva de juros, mudou muito pouco a perspectiva de crescimento de lucro do universo de cobertura do banco, com o 24 contra 23. Muito pouco, marginal. Piorou 1,5% nas empresas mais ligadas ao mercado interno. Então, essas empresas, de fato, já estavam... O preço, assim, o valuation, enfim, bem deprimido. E a queda, de novo, o mercado não corrigiu em cima delas. Essa última piora. Foi muito mais, enfim, a peta da vida, a Vale que piorou mais um pouquinho. Então, assim, não... É que se essas questões, a gente continua... É mesmo aquele mesmo ponto. O mercado estava 130 mil. Você tirava Petro, tirava o movimento de algumas empresas como essa, era um mercado de 100 mil. Hoje é um mercado, na verdade, abaixo de 100 mil pontos. Se você excluir esses grandes nomes, entendeu? Tem muita empresa, né, que está aí com menos 40, menos 30% de performance no ano por essa saída absurda de capital, de estrangeiro e fundos institucionais. Então, a gente sempre fala isso aqui, esqueçam o Ibovespa para tomar a decisão se a bolsa está cara ou barata. Olhem as empresas nisso. Então, acho que é bem importante frisar isso, porque essa armadilha que o Bruno comentou, dia em dia também, a gente tem que explicar e tentar tirar esse viés. Acho que tem um ponto também, só para contribuir na conversa, do ponto de vista de alocação. E aí, você tinha comentado, Gerson, sobre as vezes, coisas de atrativas. E, de fato, acho que essa abertura recente da curva de juros trouxe uma atratividade, principalmente para os vértices mais curtos, tanto no pré, quanto na B. Acho que a B curta, inclusive, acho que ela serve hoje como quase um red de carteira. Porque se o cenário azedar, você está linkado com a inflação. Se o cenário melhorar, você vai ter um fechamento grande, porque esse juro de 6,3, 6,4 no B curta não parece fazer muito sentido. E para todo mundo entender, curta, você vai falar qual o vencimento? É, até um 28. Até um 28 dá para dizer que é curto. E por que eu falei isso de renda fixa? Porque quando a gente olha para a alocação, me parece que se é para alongar a duration, eu, particularmente, prefiro alongar na bolsa. E acho que por isso que eu acho que contribui com um pouco da visão. Dado que a curva abriu e na parte mais curta eu tenho mais prêmio com menos vol, se por aventura de algum cenário que a gente não está vendo acontece algum fechamento importante da curva de juros em todos os vértices mais longos, quem vai andar mais agora não vai ser IPCA mais, não vai ser pré, vai ser bolsa. Então, acho que nesse debate de juros e bolsa que a gente está fazendo, além, obviamente, o Bruno tem um olhar super aguçado do micro de cada empresa, que a gente que olha mais macro, a alocação não consegue. Mas é importante ter esse olhar também de composição de portfólio, que no fim do dia a gente sabe que é o que no fim do dia você vai olhar no aplicativo como é que está a tua conta e você quer ver a composição geral da história. Eu acho que nesse ambiente ele está muito arriscado, está, mas eu acho que para você fazer uma carteira bacana, encurta em termos de duration, de vencimento, tuas posições de renda fixa. Que seriam títulos públicos. Ou crédito privado de vencimento mais curto e deixa para correr a volta na Bolsa, porque a hora que o pré-longo vai porventura sair de 12 para 10,5, a gente vai ver a Bolsa andar muito bem. E depois de toda essa discussão aí, acho que está tudo linkado, né? Acho que a outra notícia aí da semana é a disparada do dólar, de 12% em 2024. de acordo com todo o cenário, saída de fluxo estrangeiro, tem mais algum motivo aí para essa disparada? Então, acho que tem, vamos lá, vamos voltar uns sete meses, oito meses, o mercado estava super animado com a apreciação do real, que a balança comercial ia ter uma mudança estrutural e que isso ia fazer um fluxo muito expressivo para o nosso mercado e fazer o real apreciar. Então, não é à toa que os multimercados não estão performando super bem esse ano porque apostaram boa parte nessa apreciação do real. Vamos olhar então para o setor externo. A Bolsa, desculpa, a balança comercial está tendo uma mudança estrutural? Olha, dá para dizer que sim. A gente está tendo acumulado 12 meses pelo balanço de pagamentos quase 90 bi de dólar de saldo comercial, isso é muito bom. Quais pontos de atenção? Esse saldo comercial está se mantendo agora mais pelo decrescimento das importações do que pelo aumento das exportações. E aí, você já começa a ver um pouco de sinalização do enfraquecimento da demanda global que, poxa, não é tão maravilhoso assim. Então, essa balança comercial não deve ter um novo shift de crescimento, ela deve ficar mais ou menos por aí. O segundo ponto é que, para você ter esse efeito no câmbio, quando você exporta ou que você embarcou de câmbio, você tem que contratar para internalizar. E é aquela história do câmbio embarcado pelo câmbio contratado. O câmbio embarcado é a balança comercial, o contratado que você efetivou de um contrato de câmbio para trazer o dinheiro aqui para dentro. E essa relação, ela está nas máximas históricas. O exportador, no fim do dia, ele está exportando, mas está deixando o dinheiro lá fora. Não está trazendo. Não está trazendo. E aí, por que ele não está trazendo? Bom, aí pode ser o juro americano que está muito alto. Se você olhar ali, poxa, bonds, triple A ali, ou títulos corporativos americanos, empresas americanas pagando um juro que nunca pagou na vida. Então, poxa, super atrativo. O Brasil está com uma sinalização de política econômica que não foi bacana nos últimos dois, três meses. Isso gerou mais volatilidade. Então, por que eu vou trazer meu dinheiro agora? Então, eu acho que isso ajudou a penalizar o real. E assim, no fim do dia, se você tem uma mensagem positiva estrutural, uma convergência, se as PLNs da reforma tributária estivessem avançando, se o governo estivesse preocupado em fazer uma boa gestão das despesas públicas. Acho que se tudo estivesse acontecendo, a gente estava com o real mais para o 4,90 do que para o patamar atual. Como teve uma combinação de externo postergando o corte de juros interno com uma sinalização fiscal ruim, o câmbio acaba sendo a variável de ajuste. E a gente está vendo isso que está acontecendo. Pelo menos ontem com a manutenção unânime, você tirou um pouquinho de risco. Você já vê o câmbio hoje que ontem testou lá quase 5,50. Hoje bateu acho que 5,39, 5,38 quando eu estava vendo. tirou um pouquinho aparentemente do risco. Mas o grosso está nessa, digamos assim, melhor sinalização das políticas fiscais. E o governo ainda precisa fazer isso e tem chance ainda de fazer isso ao longo do ano. Bruno, vocês até soltaram, acho que foi no fim da semana passada, um relatório, analisando ali as empresas listadas expostas ao dólar. As exportadoras, óbvio, acho que ali as mais beneficiadas. Poderia dar um pouco mais de detalhes aí? Só acho até, antes de falar sobre um pouco esses nomes, assim, o que eu acho mais interessante é que, obviamente, quando o câmbio vai para 5,40, 5,50, chama muita atenção, mas algumas dessas empresas, elas performaram com o câmbio a 5,15, 5,20. Então, assim, é que o negócio fica mais agudo, né? Porque, mas, e por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, algumas pessoas falam assim, poxa, mas como é que eu beneficio disso? Qual empresa? Mas a empresa, na verdade, idealmente falando, você investir, tomar a decisão de investir, você tem que, a conta que a gente faz aqui é que essa empresa, ela vai conseguir gerar caixa se o câmbio tiver 5,15, 5,20, 5, tudo bem, então o nível de câmbio que, obviamente, começa a ser, por uma exportadora, fica um pouco mais desafiador, 4,70, dependendo ali, 4,80. Agora, a discussão é se o 5,20, 5,20, ela gera muito caixa, 5,40, de repente, ela gera mais, o 5,50, ela vai gerando mais, aí você vai ganhando realmente uma elasticidade ali a essa questão da desvalorização cambial, mas feito aí o preâmbulo, basicamente a tese é, a empresa que ela tem a receita é muito dolarizada, as exportadoras, classicamente, e uma parte dos custos menos, comparando com as despesas, menos dolarizada, então vale é um nome, boa parte do, a despesa é, ah, perdão, a receita é 5% dolarizada, e olhando o custo dá mais ou menos 60%, Suzano, ainda é mais, mais relevante, também é quase 100% dolarizada a receita e custo 35%, então esse descasamento, entre aspas, da receita e o custo, é essa alavancagem operacional, ou seja, cada desvalorização cambial, conforme a desvalorização cambial caminha, isso vai, isso significa aumento de margem, expansão de margem na veia, JBS é um outro nome, boa parte das operações estão lá fora, então o que a gente chama os frigoríficos aqui, a própria BRF também tem essa questão, só que o JBS acaba sendo mais relevante, e aí tem os nomes que às vezes passam um pouco despercebidos ou esquecidos, que são o pessoal do agronegócio, então você tem SLC, estou até aqui com a colinha, porque SLC, 96% da receita é dolarizada, 60% dos custos são dolarizados, então essa diferença também te gera uma alavancagem operacional, São Martinho também outro nome, então a gente está falando aqui basicamente que exportadores, Petrobras é nome, as empresas de petróleo também, Petro Rio 100% é dolarizado, Petrobras, o ponto aqui, o prisma é, se você admitir que a parte ali da gasolina, ela segue alguma paridade, alguma coisa referenciada pelo preço lá fora, dá para dizer que quase 100% das vendas da Petro inclusive são dolarizadas, mas assim, talvez mais próximo ali de 80%, mas a Petrobras também, conforme a avaliação cambial ela se mantém, isso vai se tornando geração de, a alavancagem operacional vai se tornando expansão de margem, tudo mais constante, geração de caixa, então assim, basicamente olhar para as exportadoras, mas não somente isso, pegando o Suzano, tem essa questão, por outro lado tem também o que vai ser o desenrolar da questão da IP, da International Paper, se vai ter o deal, se não vai ter o deal, como é que vai ser, enfim, como é que seria a questão de alocação de capital, então não é só isso, é também isso, e olhar acho que por esse prisma da divulgação ser um plus aqui da história, mas a JBS que tem performado super bem, ela estava performando bem com um câmbio no nível bem menor do que estava agora, por exemplo, então acho que esse aqui é o que é a forma legal de olhar para essas discussões. Boa. Tudo isso, né? Só tudo isso. É só tudo isso. Mas de novo, E daqui a pouco está chegando temporada de balanço aí, né? Já, já, mas é uma temporada leve nos Estados Unidos daqui a pouco já começa a sair, né? A turma lá é um pouco mais rápida nisso e o Brasil também daqui a pouco começa já, junho já e caminhando para o final. É, que eu acho que entra de novo naquele teu ponto lá, né? de poucas notícias positivas podem acabar gerando movimentos de preço bem interessantes. Onde os preços estão hoje, né? Valuation, você pegar uma temporada de resultado aqui e de repente que venha pouca coisa ali melhor do que o esperado e o primeiro TRI qualitativamente ele foi bom. Poxa, a gente pode ter algumas boas oportunidades, de repente alguém que não está querendo ainda montar o seu portfólio ali pensando em uma locação mais estrutural, mas, enfim, via operações estruturadas, via derivativo, enfim, alguma coisa nesse sentido, você conseguir capturar eventos de curto prazo de uma forma bem disciplinada. Acho que vai ter muito oportunidade nesse ponto. Legal. Bom, acho que é isso, né, Gerson? Boa, show de bola. Demos um panorama aí de bolsa, dólar, juros, cupom, tudo. Tudo que tem movimentado a nossa vida. Então, acho que é isso. Muito obrigada, Gerson. Eu sou sempre o último que se agradece. É o primeiro. Valeu, obrigado. Obrigada, Álvaro. Obrigada, Bruno. Valeu, pessoal. Então, é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. lembrem ali de seguir o canal do BTG Pactual e também o canal do Radar da Semana nas plataformas ali de podcast. Até a próxima.